E é de momento o sentimento que aflora Ouvi o beat, o que eu senti não é de agora Fora Temer, que teme e treme Vive não é o creme, mas tem um recheio Que nós adora Sabor amar do fardo firme Com o foco, segui, com o seu irmão, consegui Ele resgunga suas rimas no seu ouvido Você tenta fazer rima boa, não sai confluindo Porque você tá ligado na moral Tem almirante, só que nessa fita Hoje não dá pra marechal Eu falei de navio, não falei do MC Entende dessa fita que agora você vai cair Eu faço na pegada e você para por aqui Não adianta que hoje o seu termo se morre de MC Sua mina viu seu rap e cê tá boladão Quando ela pensou que era improvisação No final ela escutou e não foi a noção Pensou que era coisa sua e só teve desilusão Então, cê está ligado mesmo? Então segura nessa fita que hoje você vai passar veneno Aê, aê, vamos animar a família Aê, falou até doar um mirando Isso não é verdade Ele curte avô, seu espancamento é a vontade Você não vai fazer aqui de humildade Mas cê sabe que agora eu faço com sagacidade Deus nem manda trocadilho não, moleque Manda o papo direto Manda o métrica, trocadilho Porque eu sou o MC completo É sempre gente entender, né reféu? Porque você pode ser o Rafael Mas cê vai perder pro Léo Eu não quero saber Tudo bem aqui sem dó É sério que cê é o melhor da liga, senhor Cê é o melhor da liga, senhor E manda eu já firmei Só pra avisar cê ganha a liga Porque eu deixei Nossa Pra que que é isso? Aê, família É sério Barulho pra cima do Rafael Barulho pra cima do Léozinho E o Zé no Léozinho, mano Cê tô final da liga Zé, ó mano Agora o bicho pega Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Vem, vem na vibe Jango Beats, holla at me Eu tinha falado que eu era completo Batalhando na aldeia Léozinho é completo até rimando de meia Eu não vou falar Porque essa rima é muito feia, irmão Eu não quero saber se é o melhor da aldeia MC tem evolução, essa vitória Era final da liga Zé, ó O que vai ser a final da eliminatória? Mas não é o que eu quero, eu não quero falar nada Eu só quero saber do presente que cê vai tomar porrada Então, eu tô inspirado hoje, não vai dar E nenhuma planela hoje vai me parar Eu não quero saber, irmão Porque essa aqui é a ideia Minha função é fazer rima e não julgar a plateia Aê tio Namorado Namorado Vem, vem, vem Vem, vem Aí, aí Vamos dar G.O, hein Vamos dar G.O Vamos dar G.O Vamos dar G.O E agora eu represento a rua Porque independente, sua fita não continua Você tenta ser bom, mas cê é tua Tirou tênis pra ver se uma vez na vida Sentia a pressão da rua Então, eu falo pra você, aliado Você primeiro que citou do passado Eu ganhei liga Zé, dá roubado Chegamos juntos na final e o trouxa ficou travado Então, namorado, mesmo Aê, eu falo pra você o que que tá acontecendo É foda nessa fita, cê não tem noção Cê é completo e no terceiro não aguentou com a própria pressão? Terceiro! 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 É isso? Cê quer terceiro também? Ah, não Então vai ter terceiro Mas que que é isso, Jaruru? Vai que vai, bora aí Todo mundo ganha pra você, tá ligado? É uma louvação Reféu, começa! Terceiro round cabuloso Eu quero ver, eu quero ver! Jogê! Ó, ó Aê Mano, mano Aê, você Ramelo é o primeiro de tudo Vim falando do passado Aconteceu e suja a hora Não interfere o resultado Porque eu te falo agora Entende no improvisado Sou lembrado do passado Meu futuro não é mudado Como que não é mudado, seu burro? Se o passado sempre vai servir de aprendizado Mano, eu vou te dar um burro, seu demente O passado serve de lição pra você usar no presente Vai no de lição Então suave Então se serve de lição Hoje cê perde nessa base A lição que cê leva é que cê é vice Se errar com seus erros Errar uma vez é bom As duas é burrice Aê Duas é burrice E ele veio falando Que o Leozinho vai ser vice Se é lição Agora da aldeia você vaza Faz nem lição de vida Nem a sua lição de casa Não faço a lição de vida E a de casa cê vai mal Você não faz nenhuma E quer dar lição de moral Então eu falo pra vencer aliado É muito mais do que cê fala Que é marginal alado Ele não entregava a lição de casa Ele perdeu Por que que você não entregou e veio? Ah, porque meu cachorro comeu É Sem verdade Eu não vou sentar errado Vou te matar E não vai ser injustiçado É Então não vai Ele aqui já ramelou Os vídeos que eu te batei Hoje já não mostrou Vencei desses vídeos Cê não postou E a desculpa que usou Falou assim Foi meu filho que apagou Aê Foi meu filho que apagou Natacha Minha história é escrita Caneta Esquece a borracha Nemo Tudo bem moleque É muita treta Por que MC que é verdade Resolvo na rima No papel e na caneta Palmas pra essa é a batalha família Porra mano Muita desenvoltura no bagulho Os caras é foda Barulho pras rimas do Refel Barulhos pra rima do Leozin Que isso família